Seja bem-vindo por onde esteve, eu posso te mostrar coisas incríveis Magia, trevas, paraíso, te vi lá e pensei Oh meu Deus, olha esse rosto, você parece meu próximo erro O amor é um jogo, quer jogar? Ei, milionário, boa pinta, acho que agora eu vou gamar Não é engraçado, você sabe os rumores que eu tenho que aguentar Então vem, vamos embarcar, quero saber onde vai levar Pegue o passaporte em minha mão, eu posso te segurar por um tempo Será que vai durar pra sempre? Ou será que vai acabar em chamas? Pode admitir a sua dor, que o prazer te passou Tem uma lista de ex-namorados, vão dizer que eu enlouqueci Porque eu amo jogadores, e você ama o jogo Jovens irresponsáveis, não temos nada a temer Vou te deixar sem ar, não vai querer pagar pra ver Tem uma longa lista de ex-namorados, vão dizer que eu enlouqueci Mas eu tenho espaço aqui em branco, e eu escrevi seu nome Lábios de cerejas, céus de cristais, posso te mostrar coisas incríveis Beijos roubados, prontos pra domar, você é a chama que eu vou alimentar Ser aquele cara por um mês, sendo melhor, mas o pior está por vir Oh não, grito surto por onde eu vou Posso fazer um mega trovão, rosas com espinhos prontas pra sangrar Quero TV, onde vai levar meu Deus? Onde eu me meti? Não era esse jogo que eu aprendi Meu querido, posso te surpreender, estou vestido de príncipe Mas posso ser um pesadelo? Será que vai durar pra sempre? Ou será que vai acabar em chamas? Pode admitir a sua dor, que o prazer proporcionam Tem uma lista de ex-namorados, vão dizer que eu enlouqueci Mas eu tenho espaço aqui em branco